Mais uma pergunta para a Vivian Curiosidades Curiosas. Oi, gente. Lá vem. Hoje a gente tem aqui a Vivian, que realmente a inteligência dela é acima da média, das pessoas normais. Ela tá rindo, mas é. Então, mais uma pergunta quase impossível de responder. Mas, como eu disse, não pode ficar em cima do muro. Ou é, ou não é. Você tem que responder. Vivian, pergunta pra você. Quer dizer, injeção letal ainda existe em alguns países... Nos Estados Unidos existe e em alguns estados dos Estados Unidos tem ainda injeção letal. Você sabe disso. Lógico, é inteligente. Então, a pergunta é... A injeção letal é pra matar uma pessoa que fez um crime de onda, alguma coisa muito grave, né? Um dos estados que tem é o Texas. Até hoje tem. Então, se a pessoa vai me aplicar a injeção letal pra mim morrer, por que ele esteriliza a seringa, a agulha? Por que a pessoa que vai aplicar, ela pode acontecer alguma intercorrência e ela se ferir com aquela agulha? Ah, entendi. Então... Então, não é pro cara ficar limpinho. Não, não é pro cara ficar limpinho. Porque a parte externa pode sofrer alguma contaminação. Então, tem que estar tudo esterilizado. Eu achei que você ia demorar pra responder, mas você matou. Eu falei que é inteligente. Ixi, Maria. Pessoa inteligente. Amanhã a gente volta com mais uma pergunta Curiosidades Curiosas. Boa noite.